Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí falar sobre problemitas que a gente teve no mundo dos games nos últimos dias, e sobre problema que a gente pode ter nos próximos meses, exatamente. Então meus amigos, resumo rápido, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá. Caso tu queira saber sobre besteirinha que a Sony está fazendo, e sobre possível merda gigante que a Microsoft vai fazer, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe no seu like, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, a besteira da Sony é a respeito de DLC de jogo, que foi lançado para o PS4, e que não vai chegar para o PS4. Você deve estar perguntando, você está falando novamente do Horizon? Exatamente! E a razão de eu estar falando, é que a guerrilha veio a público falar dos motivos para eles não quererem lançar a DLC do Horizon Forbidden West para o PS4. Chamada de Burning Shores, essa DLC vai sair somente para quem tem o jogo no PS5. E bem, acontece que ela explicou que a DLC é uma expansão ambiciosa, que levará a Aloy às ruínas de Los Angeles. E por isso, eles querem que se chegue somente na nova geração, para eles poderem concretizar essa visão a nível técnico e criativo. Abre aspas. Nossa visão criativa para o Burning Shores é uma expansão ambiciosa que levará Aloy às ruínas de Los Angeles. É uma cidade totalmente destruída, coberta por vegetação, que pode ser explorada pelas águas ou pelo ar com heliodo. Uma grande ameaça está espreita nas sombras, um verdadeiro desafio que vai exigir todas as habilidades da Aloy para ser superado. Para concretizar essa visão, a nível técnico e criativo, tomamos a difícil decisão de focar nossos esforços em criar uma experiência incrível exclusivamente para o console PS5. Bem, e vou ser bem sincero, meus amigos, prestem atenção. A guerrilha acabou de confirmar somente aquilo que eu havia dito, que é o quê? A gente escolheu focar no PS5. Não que seria impossível fazê-lo no PS4. E a nível de detalhe, a razão disso é para eles poderem entregar essa DLC ainda esse ano de 2023. É muito mais fácil desenvolver para o PS5, que tem o quê? Um hardware mais parrudo. E é muito mais fácil ainda desenvolver para somente uma plataforma. Quando você desenvolve para o PS5 e para o PS4, você tem que dividir esforços para que o game esteja igualmente bem otimizado para duas plataformas. Então a Sony, na verdade, a guerrilha, escolheu fazer isso para que eles tenham um nível técnico e criativo acima do que eles conseguiriam caso fizesse no PS4. A grande questão, meus amigos, é que será que não era melhor abrir mão de tempo? Não era melhor abrir mão de data de lançamento, de janela de lançamento, para lançar um pouco mais à frente, talvez ali para o final de 2023, ou até um pouco mais à frente, quem sabe? Ao invés de lançar mais cedo e somente para o público do PS5? Para mim, em questão de business, para mim em questão de negócio, é óbvio que vale muito mais a pena não abrir mão da comunidade do PS4. São mais de 100 milhões de jogadores ativos. A questão é, eles não estão pensando nisso. Provavelmente eles têm uma janela de lançamento, isso daí tenha sido já pago pela Sony, já tenha sido encomendado pela Sony, por mais que o estúdio pertença à Sony. Quando eu falo que foi pago, eles já devem ter recebido esse budget. E decidiram abrir mão de lançar para o PS4, para dessa forma então cumprirem essa janela de lançamento, e não terem o problema que é, sim, otimizar um jogo para o PS4. Para otimizar um jogo para o PS4, se gasta dinheiro, se gasta esforço e se gasta tempo. A gente está falando de um hardware de quase 10 anos, a gente está falando de um hardware que, querendo ou não, ele consegue entregar, a maior prova é o próprio Horizon Forbidden West e o God of War, mas que para ter essa entrega, você precisa, sim, de dedicar muito mais tempo para que esse jogo fique otimizado, sem crashes e sem bugs. Então, para mim, o erro é enorme, é uma besteira enorme que a Sony está permitindo que a guerrilha faça, somente por preguiça, porque eles não foram taxativos em dizer é porque o console não aguenta, não. É porque eles resolveram focar no PS5, pronto, e acabou. Eu achei muito egoísta, na verdade. Mas agora, meus amigos, vem uma notícia que para mim é ainda pior. Se liga. Xbox Game Pass deve receber plano mais barato, não de graça, mas sim mais barato, com comerciais no meio. Presta atenção na bosta. Uma postagem em um tópico do Reseteira parece mostrar uma pesquisa recente enviada a vários usuários do Xbox. E nessa pesquisa, havia uma suposta assinatura, mais barata, que custaria por volta de 15 a 20 reais por mês, 3 dólares ali, e forneceria acesso a uma variedade do conteúdo do Xbox Game Pass. Não todo o conteúdo. Então, alguns jogos, algumas coisas ainda estariam excluídas. Então, não seria o Game Pass completo. Porém, ainda teria algumas outras limitações. Como o quê? Bem, basicamente, meus amigos, vocês teriam que ver propagandas antes de baixar o jogo e toda vez que você fosse iniciar o jogo. Entende o que eu estou dizendo? Basicamente, se você está ali agora, querendo baixar, vou baixar o meu Gears of War, vou jogar. Puc, voltei para baixar. Ou você já ficou sabendo da GVG Mal, a loja que mais cresce no mundo inteiro vendendo kits de Microsoft? E você teria que ver um comercial antes de baixar o jogo. E na hora que você fosse iniciar o jogo, você teria... Já ouviu falar da GVG Mal, a loja que mais vende Windows no Brasil? Perfeito. Se você fecha esse jogo e novamente abre, venha curtir a GVG Mal. Loja top demais. Compre o seu Windows aqui, original. Windows 10, Windows 11. Tamo junto. Então, meus amigos, basicamente, a gente está dizendo que a Microsoft vai cometer o erro que a Netflix havia cometido há alguns meses atrás. A Netflix havia tentado fazer isso e era impressionante, porque eu acho que era 5 reais mais barato que a Netflix cobrava e você não tinha o catálogo inteiro e você tinha esses comerciais. Não deu certo, foi uma bosta, foi um fracasso. A Netflix só vem perdendo assinantes, só vem perdendo público e eles acharam que isso aí salvaria e não salvou nada. Só prejudicou ainda mais a situação da Netflix. A Xbox vai então pegar e realizar a mesma coisa? Pelo amor de Deus. Eu acho um desastre. Talvez algumas pessoas falem Ai, cara, já está bom, mas, caras, não, não está bom, velho. A gente tem que parar de aceitar qualquer tipo de bosta, mano. Parece que a gente aceita, parece que a gente quer ser o cachorro que é mijado pelo poste. A gente não quer ser o cachorro que mija no poste. A gente quer ser o cachorro que é mijado pelo poste. O poste vai mijar em cima da gente o dia inteiro e a gente vai agradecer. Obrigado, poste. Obrigado por mijar em mim. Obrigado por permitir isso. Não, caras. Não é legal. Se isso daí for por um conteúdo gratuito, aí eu acho até válido. Exemplo, o cara, ele pode baixar alguns jogos do Game Pass, ele não paga nada por isso e aí ele fica abrindo uns comerciais ali. Igual é no YouTube. Igual é no YouTube. Entende? Você não paga nada. Você não paga nada. Mas você está, de certa forma, dando dinheiro para a plataforma assistindo os comerciais. assim deveria ser o Game Pass com comercial. Essa é a grande verdade, né? Bem, meus amigos, antes de me despedir aqui de vocês, eu queria mostrar uma coisa bem legal. Nos últimos dias, né, eu mostrei para vocês esse controle aqui, ó. O Darell H101X. Ele, na minha visão, me surpreendeu muito. E aí você vai perguntar por que, cara, que surpreendeu bem? Eu tenho usado ele muito no Switch, né? Eu tenho um controle Pro e tudo mais, mas eu tenho utilizado muito o meu Darell no Switch. E, caras, a qualidade dele é impressionante. Eu estou aqui utilizando ele agora. Ele é muito gostosinho, muito gostosinho. Os analógicos, olha, uma maciez. O direcional não faz barulho nenhum. Gostei demais. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, ó, no Pokémon Scarlet. E aqui vocês estão vendo no próprio Pokémon Scarlet, né, o tanto que o bichão funciona bem. Olha isso aí. Fica bem legal jogar desse jeito, ao invés de jogar com os joysticks pequenininhos. E o preço dele é satisfatoriamente muito menor do que o preço que você gastaria em um Pro Controller original da Nintendo, né? Isso aí não tem nem como comparar, né, meus amigos? Perceba aí, ó. Vou pegar aqui o itemzinho. Opa! Porque o Pro Controller custa uma fortuna. Parece até que é banhado de ouro, né? Olha lá, o tanto que ele está bom. tudo sucesso, tudo delícia. Caras, eu fiquei bem impressionado. Joguei um pouquinho de Poké Tekken com ele também. Me impressionei com a qualidade do Pro Controller nisso também. Porque querendo ou não, Poké Tekken é um jogo que é um pouco mais técnico, né? Então apertar os botões e tudo mais ali nele na ordem certa, do jeito certinho, é um pouco mais necessário. Só que, caras, muito bom o controlinho, viu? Muito bom. Olha lá, perceba. Bem gostosinho de se jogar. Tem uma vibração deliciosa. Ele vibra bastante. Bem legalized. Bem legal. Eu gostei bastante desse Pro Controller aqui, ó. E vale lembrar, ele custa uma pechincha. Tu vai gastar ali pouco mais de 100 reais pra comprar um controle desse daqui, enquanto o Pro Controller é vendido por uma fortuna. Vamos matar esse bichinho aqui? Vamos lá, ó. Ó, Flametrover. Flametrover. Vamos ser ignorantes, ó. Matei ele. Então, recomendo muito, meus amigos. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição, no primeiro comentário fixado. Já que no dia que eu fiz o review desse controle, muita gente perguntou, Kádia, mostra ele dentro de um jogo como que ele funciona, se vai ser rapidinho, se ele vai ter uma... uma... uma resposta rápida. E tá aqui a resposta do bichão, sempre muito rapidinho, sempre muito bonitinho. E, claro, jogando esse Pokémon mais bugado que a minha mãe, né? É exatamente isso daí. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas novidades do PlayStation, né? Em relação ao Horizon aí, motherfucker da massa. E o que vocês acharam também a respeito dessa loucura que a Xbox tá planejando fazer? Eu realmente não gostei nada disso, vou ser bem honesto. Comigo não tem nem mimimi, nem blá blá blá. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço e fui! Tchau! 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 Obrigado.